Olá, meu nome é Deilson, eu sou professor associado do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre progressão tumoral e repercussões dos cânceres nos seus hospedeiros. E nesse último vídeo, nós vamos trabalhar com as repercussões sistêmicas, vamos entender um pouquinho melhor as repercussões sistêmicas associadas ao desenvolvimento de cânceres nos seus hospedeiros. E é importante a gente iniciar essa nossa discussão resgatando a ideia de que, quando a gente considera as repercussões dos cânceres nos organismos em que eles surgiram, e aqui o nosso modelo, obviamente, é os cânceres ocorrendo em indivíduos humanos, no organismo humano, nós temos repercussões que decorrem de alterações tecidoais, que envolvem a migração das células neoplásicas malignas nos tecidos e, à medida que essa migração e invasão está acontecendo, a destruição desses tecidos, com substituição do parênquema original por parênquema neoplásico. É o que acontece tanto na situação do crescimento do tumor primário, como na situação de crescimento de tumores secundários. Aqui, entendendo como tumor secundário, essas lesões metastáticas. E no segundo vídeo dessa série, nós detalhamos um pouco o processo de disseminação metastática, lembrando que esse processo é o processo que se dá pelas células malignas saindo do tumor primário, alcança os tecidos à distância, habitualmente, órgãos à distância, e isso se dá por via vascular. Então, esse é o sentido estrito que nós damos para a disseminação metastática. Mas vejam, em ambas essas situações, a gravidade da repercussão do câncer nos tecidos afetados está intimamente relacionada com o crescimento tumoral e a invasão que essas células malignas estão estabelecendo nesses tecidos, quer seja o tecido do tumor primário ou o tecido que está colonizado pelas células metastáticas. As repercussões que nós vamos avaliar nesse último vídeo não têm conexão com essa situação de crescimento tumoral. Também não se correlacionam com a agressão tecidual, ou seja, com o nível de destruição tecidual que as células malignas estão efetuando. Pelo menos não de uma maneira direta. Nós podemos ter tumores muito pequenos, com um nível de agressão biológica em termos de destruição tecidual relativamente incipiente, mas ter uma sintomatologia bastante exuberante para esse mesmo câncer, porque as repercussões que nós estamos, vamos analisar agora, elas têm relação com as interferências que o crescimento do tumor, na verdade que a presença da neoplasia maligna estabelece em termos da resposta inflamatória, em termos da resposta imunitária, em termos de metabolismo do organismo e essas interferências geram quadros sistêmicos que podem ser tão graves a ponto de eventualmente levar o indivíduo a óbito também. Ou podem ser repercussões que dificultam o diagnóstico, ou atrasam o diagnóstico, porque abre um leque de possibilidades diagnósticas, dentre as quais a de doença neoplásica, mas que eventualmente não estão definidas ainda de modo conclusivo, porque o tumor primário não foi diagnosticado. Vejam, essa é uma situação de uma paciente com câncer de mama que apresenta esse eritema extenso e isso entra num quadro do que nós chamamos de sintomatologia paranéoplásica, enquanto nessa outra imagem nós temos uma situação de um quadro consultivo de um indivíduo com câncer que apresentou uma situação que nós denominamos de síndrome de anorexia catexia oncológica. Ambos são processos biológicos que convém a gente entender um pouco mais em termos dos seus conceitos, assim como, pelo menos, alguns indicativos dos mecanismos que favorecem o aparecimento de quadros como esse, assim como quadros como esse e a sua repercussão em termos de morbidade e mortalidade do paciente com câncer. Vamos iniciar com as síndromes paranéoplásicas. E aqui convém uma colocação no sentido de que esse é um conjunto heterogêneo de alterações clinicamente detectáveis que acometem em cerca de uma fração relativamente pequena dos pacientes com câncer, mas essa sintomatologia paranéoplásica é importante porque pode confundir o diagnóstico, atrasar um diagnóstico efetivo, um diagnóstico de segurança e efetivamente pode trazer repercussões significativas tanto em termos de morbidade como também de mortalidade. São sintomas orgânicos complexos, daí a gente considerar que se tratam efetivamente de síndromes. Algumas com repercussões cutâneas, como a gente está observando aqui, tanto por esse eritema, que é chamado eritema giratum, dada essa morfologia que a gente observa, esse espessamento e pigmentação que a gente observa da pele, que é denominada acantose nigras, até situações orgânicas que envolvem formação de imunocomplexos, como a gente observa nesse glomérulo, com o espessamento da vasculatura desse capilar glomerular, que está sendo demonstrada, é dada pela formação de imunocomplexos detectada aqui na imunofluorescência. E embora nós temos aí uma situação bastante heterogênea em termos dos sinais orgânicos apresentados, e também da situação da gravidade ser também variável, nós podemos atribuir como uma situação típica das síndromes paranéoplásicas o fato de que elas são independentes do crescimento tumoral. E dentre os mecanismos que nós podemos anunciar a esse respeito, nós vamos dar algum detalhamento a seguir com alguns exemplos, nós podemos mencionar de uma maneira genérica a síntese de substâncias pelas células neoplásicas malignas ou indução da produção de substâncias pelo crescimento tumoral. Então as células neoplásicas malignas ou a presença dessas células neoplásicas malignas e o crescimento tumoral, que embora não ativamente se relacionem com essa síntese de substâncias, pode favorecer a produção de substâncias que interferem na resposta imunitária, que interferem na fisiologia de diversos órgãos e sistemas, gerando perturbações imunológicas, alterações no sistema nervoso central, alterações relacionadas à sinalização neuromuscular, enfim, existe uma série de possibilidades que a gente pode discriminar de acordo com algumas categorias aqui sintetizadas. Por exemplo, nós temos algumas síndromes para neoplásicas que são chamadas endocrinopatias, em outras palavras, elas são processos patológicos que decorrem da produção de, podem ser hormônios ou substâncias hormônios símiles, pelas células neoplásicas malignas propriamente ditas. Isso acontece, por exemplo, em carcinomas de células renais, que acabam produzindo quantidades elevadas de eritropoetina, gerando um quadro de policitemia, um estímulo a hematopoés, um aumento na quantidade de células de determinadas linhagens hematopoéticas, às vezes simulando, inclusive, quadros leucêmicos, quando, em verdade, nós temos um carcinoma, um paciente que é um carcinoma secretor e está gerando esse quadro paraneoplásico mimetizante de um quadro compatível com uma leucemia eritróide, por exemplo, ou a própria policitemia. Nós temos possibilidades de algumas neoplasias gerarem alterações em sistema nervoso central ou também contribuição com alterações em sistema nervoso periférico. Isso é observado, por exemplo, em carcinomas que acabam sendo secretores, como carcinomas de pequenas células do pulmão, e que por produzir algumas substâncias que interferem na junção neuromuscular ou que interferem na sinalização, produzindo substâncias que interferem na sinalização na transmissão nervosa, acabam levando quadros os mais diversos e que podem ser confundidos com quadros nervosos, quadros de sistema nervoso central, simulando alterações que estão vinculadas a distúrbios de motilidade, que estão vinculadas a distúrbios de cognição, enfim, diversas situações podem ser surgidas a partir desses cenários. Nós temos ainda alterações que são mais focadas no sistema muscular e no sistema motor. Por exemplo, timomas podem gerar um quadro semelhante ao de amniastenia grave, com uma fragilidade muscular associada a um comprometimento da transmissão neuromuscular. Dentre todas essas colocações que estão sendo, de cada uma dessas categorias que podem ser citadas, a gente poderia mencionar uma em particular, que é um exemplo bastante interessante a respeito de sintomatologia paraneoplásica, assim como também uma das sintomatologias paraneoplásicas mais frequentemente observadas em carcinomas surgindo, em tumores surgindo em trato gastrointestinal. É o que nós chamamos de síndrome de Trousseau, que pode ser observado, por exemplo, no carcinoma de cabeça de pâncreas. A síndrome de Trousseau também é conhecida como tromboflibite migratória. Por quê? No caso do crescimento de tumores de trato digestório, como por exemplo, carcinoma de cabeça de pâncreas, o indivíduo acaba desenvolvendo um quadro de hipercoagulação, que pode tanto ser dado pela produção, pelas células neoplásicas malídeas de fatores procoagulantes, como também a produção de substâncias que têm atividade bloqueando algum elemento da hemostasia que regula na forma de controle de coagulação, no controle da sinalização anticoagulante, de tal forma que o indivíduo acabe ficando no estado de hipercoagulação, que se manifesta pela formação de trombos, principalmente em vasos de membros inferiores. E daí a denominação de tromboflibite migratória. Porque, por exemplo, em vasos de panturrilha, você tem a formação de trombos que vão crescendo e que vão ganhando em complexidade, potencializando, por exemplo, um desfecho letal do indivíduo por meio de eventos tromboembólicos. O indivíduo pode morrer não do câncer, embora o câncer de pâncreas é particularmente agressivo, e mata o indivíduo das suas repercussões diretas em pouco tempo, mas o indivíduo com síndrome de Trousseau pode morrer de um tromboembolismo pulmonar, decorrente dessa sintomatologia de distúrbio da hemostasia. Então, essas categorias que nós estamos colocando aqui, elas demonstram para a gente que essas síndromes paraneoplásicas, elas têm fundamentalmente uma situação heterogênea, em termos tanto dos aspectos clínicos, elas podem se apresentar com manifestações clínicas de diversas naturezas, acontecendo em diversos órgãos e tecidos, assim como nós temos mecanismos para essas alterações de manifestações clínicas, que também orbitam em cenários diferentes, alguns dos quais estão sintetizados aqui. Mas, para a nossa continuidade do entendimento das alterações sistêmicas, vale a pena a gente fazer um pouco mais de foco à chamada síndrome de anorexia caquexia oncológica. E, aliás, durante um bom tempo, a caquexia oncológica foi enquadrada, de certa maneira, no entendimento das síndromes paraneoplásicas. Hoje, já não fazemos mais, não incorporamos mais a caquexia oncológica como uma síndrome paraneoplásica, porque os mecanismos e as características desse quadro patológico em pacientes oncológicos, ele já está razoavelmente bem descrito, e os mecanismos já estão bem documentados. A gente vai trazer alguns elementos a respeito da patogênese e das características principais desse processo. De imediato, é importante a gente destacar que, ao contrário das síndromes paraneoplásicas que a gente acabou de abordar, essa é uma situação muito mais frequente nos pacientes com câncer. Cerca de 50%, metade dos pacientes com câncer, já apresentam algum sinal de caquexia oncológica durante a evolução da doença. E cerca de um quinto dos pacientes morrem por consequências desse processo patológico. E o que a gente observa como sendo fundamental da caquexia oncológica? Perda de peso é o principal sinal que a gente nota, mas essa perda de peso tem como característica importante o fato de que tanto a massa muscular quanto a massa de tecido gorduroso, o tecido adiposo, ela é perdida. E isso vai ser importante para a gente discriminar, por exemplo, essa perda de peso em relação à perda de peso que se dá por outras causas, como a gente vai fazer um contraponto com a fome daqui a pouco. De qualquer forma, a gente tem essa perda de peso como sinal importante em termos prognósticos. A gente sabe que quanto pior a perda de peso do indivíduo, o pior é o prognóstico para a doença. E levando a uma situação extrema de um estado consumptivo grave, que aliás é o que dá nome a essa situação. Do grego, kakos, exis, significa mal estado geral. E nesse paciente nós temos uma situação terminal e a gente vai perceber que esse estado consumptivo terminal, ele não é um estado que a gente possa rigorosamente atribuir a um consumo de nutrientes pelo tumor primário crescendo no indivíduo. É algo bem mais complexo do que isso. Não é uma situação de parasitismo, é um reflexo de um parasitismo que o câncer estaria exercendo no organismo. As situações são mais abrangentes e mais complexas do que intuitivamente a gente poderia imaginar como sendo uma explicação plausível para se chegar a um estado como esse. Bom, vamos reforçar a ideia da caquexia oncológica, que mais apropriadamente a gente vai denominar de síndrome anorexia caquexia oncológica, mas para todos os efeitos a gente vai abreviar um pouco essa terminologia mais formal. Mas vamos verificar o efeito dessa caquexia no prognóstico do paciente. Esse é um gráfico de um trabalho relativamente antigo, mas que mostra para a gente algumas informações bastante importantes. Primeiro, ao diagnóstico, nós temos diferentes categorias de cânceres, genericamente falando, carcinomas de mama, sarcomas de uma maneira geral, diversos tipos de sarcoma, cânceres de cólum, essencialmente o adenocarcinoma de cólum, adenocarcinoma de próstata, cânceres de pulmão, pequenas células e não pequenas células e o câncer de pâncreas. E essa barra inicial amarela que nós estamos identificando aqui indica para a gente a porcentagem de pacientes que têm ao diagnóstico já uma perda de peso que sinalizaria a presença de caquexia oncológica. E notem que para alguns cânceres essa perda de peso acontece em uma frequência menor de pacientes, por exemplo, quando se diagnostica cânceres de mama para esse trabalho, uma fração ainda menor dos pacientes apresentam sinais da caquexia oncológica se instalando, cerca de 35%, 40% dos casos, enquanto que para outros cânceres isso se torna praticamente universal. Mas a grande maioria dos pacientes com câncer de pâncreas já apresenta perda de peso ao diagnóstico. É intuitivo até a gente perceber que cânceres que acontecem em sistema digestório, eles frequentemente já vão induzir uma certa perda de peso e, portanto, a maior parcela de cânceres que acontecem em alguma porção do trato digestório devem apresentar indícios de caquexia oncológica. Mas a relação não é tão direta assim. Embora exista essa conexão, essa relação não é tão direta. Por outro lado, notem que esses cânceres que não estão associados necessariamente ao trato digestório, embora o de cólon esteja, eles apresentam ali uma variação em termos da frequência de cacaxia oncológica. Vou dar destaque aos carcinomas, aos cânceres de pulmão, tanto de pequenas células como de não pequenas células, em que mais da metade dos pacientes, cerca de 60% nessa avaliação, já apresentam caquexia oncológica e essa não é uma doença de trato digestório. Então, as alterações envolvendo os próprios aspectos nutricionais e digestão não explicam completamente a situação da caquexia se apresentando no paciente com câncer. Outra informação importante é o impacto da apresentação da caquexia quando ela é detectada em relação a pacientes que não apresentam caquexia ao longo da evolução da doença. Em outras palavras, qual é o impacto da caquexia oncológica em termos da sobrevida do paciente? E a gente tem, então, para essa análise, essas duas barras, sendo que a barra vermelha indica pacientes que apresentaram a caquexia oncológica diagnosticada, estabelecida, e pacientes que não diagnosticaram. E a gente percebe que, embora de modo variável, sempre que há caquexia oncológica, o prognóstico é pior. Aqui no câncer de pâncreas, a gente pode fazer uma consideração que essa variação é mínima, mas essencialmente porque a fração de indivíduos que não tem caquexia oncológica é muito pequena. Então, tipicamente, essa doença é muito agressiva. Ela é agressiva não só pelas alterações decorrentes do próprio crescimento tumoral, a própria agressividade biológica natural dos carcinomas de pâncreas, mas também porque eles tipicamente apresentam sintomatologia da anorexia e caquexia oncológica que impactam a sobrevida do paciente e levam uma letalidade muito alta em menos de 5 anos. Bom, vamos tentar entender agora um pouco mais, já considerando que ficou clara a ideia de que uma vez que a caquexia oncológica se estabeleça, ela é um fator prognóstico desfavorável e quanto mais importante é a perda de peso do paciente, mais desfavorável é esse prognóstico. pior é a sobrevida. Agora, vamos tentar entender como é que essa perda de peso que a gente observa na situação da caquexia se discrimina daquela perda de peso que se observa em outras situações, como é o caso, por exemplo, do indivíduo desnutrido. Aqui convém também a gente estabelecer uma consideração a respeito de que nós observamos caquexia em outro cenário, que não é o oncológico. Por exemplo, indivíduos infectados pelo HIV, e isso foi muito observado durante os primeiros anos da pandemia de infecção pelo HIV e surgimento da AIDS, eles podem apresentar estados consumtivos semelhantes a esse. E existem paralelos dos mecanismos da caquexia oncológica na infecção pelo HIV e naquela que é causada pelos cânceres, mas são paralelos limitados. A patogênese não se sobrepõe completamente. O que existe de essencial é que em ambos os cenários a gente tem uma resposta inflamatória difusa do organismo que compromete o metabolismo. A gente vai comentar a respeito disso em alguns instantes. Bom, mas discriminando a perda de peso nesses dois cenários, nós temos que, na fome, o que acontece? O indivíduo que está privado do alimento, ele acaba passando por etapas que estão de ajustes do seu organismo para manter a viabilidade desse organismo até onde for possível. E esses ajustes passam, por exemplo, pela situação de mobilização precoce do tecido adiposo. Então o indivíduo passa a perder tecido adiposo para se utilizar das reservas energéticas que essa gordura oferece para as funções vitais do organismo. E apenas tardiamente é que vai haver mobilização da musculatura estelética. O que a gente está observando nessa imagem aqui de uma criança africana que está sofrendo a fome é justamente uma situação tardia em que tanto a mobilização do tecido adiposo aconteceu como também da musculatura esquelética. E isso a gente pode perceber pela atrofia generalizada de músculos que a gente identifica no organismo dessa criança. Notem que essa mobilização tardia da musculatura estelética evolutivamente é muito importante. Quer dizer, por que ela acontece? Somente tardiamente é que a musculatura vai ser comprometida porque o organismo precisa dessa musculatura para buscar alimento. em termos de considerar um indivíduo que está colocado num hábitat natural e ele vai fazer uso da caça ou ele eventualmente vai fugir de predadores se ele está passando fome mas ele tem um comprometimento precoce da musculatura esquelética rapidamente ele vai perecer porque ele ou não consegue buscar alimento não consegue caçar não consegue fazer a extração do seu alimento por não conseguir deambular efetivamente ou porque não consegue fugir dos seus predadores naturais e portanto a mobilização tardia da musculatura esquelética com quebra de componentes de esqueleto destruição protéica para a geração de energia e neomicogênese acaba sendo um mecanismo preservado evolutivamente que foi desenvolvido evolutivamente para a subsistência da espécie por outro lado é importante notar que essa atrofia à medida que ela vai progredindo ela vai avançando sobre os diversos tecidos e órgãos e a gente pode observar portanto uma atrofia progressiva que se reflete inclusive em algumas vísceras como por exemplo o fígado e por fim a gente pode caracterizar esse quadro de acordo com a sua relação com a deficiência alimentar com a incapacidade do indivíduo conseguir obter alimento e conseguir se nutrir o quadro vai ser tão mais grave quanto maior é a deficiência alimentar notem agora as diferenças desse quadro em relação à cacaxia oncológica quando a gente analisa a cacaxia oncológica instalada precocemente a gente vê rapidamente a mobilização da gordura do organismo mas também tão precocemente quanto a mobilização do tecido adiposo nós temos a mobilização do tecido esquelético então aquele mecanismo um preservado de manutenção de preservação da musculatura esquelética que a gente comentou que se estabeleceu de modo evolutivo ele acaba se quebrando e a gente vai ver as razões para isso por outro lado em estágios iniciais embora na situação da fome a gente veja uma atrofia progressiva de múltiplos órgãos e sistemas em particular em relação ao fígado nas etapas iniciais da cacaxia oncológica a gente observa justamente o oposto existe até uma certa hipertrofia hepática existe até uma hepatomegalia na verdade decorrente de uma hiperativação da função hepática inicialmente ele se torna hiperativo e um sinal importante dessa situação pode se dar pela percepção de que esses indivíduos que estão desenvolvendo fases iniciais da cacaxia oncológica apresentam altos níveis das proteínas de fase aguda que são sintetizadas pelo fígado são moléculas que tem atividade de diferentes fenômenos da resposta inflamatória e que são colocadas na circulação na forma de precursores e aí nós temos diversos mediadores químicos principalmente das categorias das proteases plasmáticas sintetizadas pelo fígado e que atuam na resposta hemostática trabalham na hemostasia atuam na coagulação atuam são moléculas do sistema complemento enfim são moléculas que tem atividade diferentes cenários ali da hemostasia e inflamação outro elemento importante contraposto a esta da fome é que mesmo que o indivíduo esteja se alimentando isso você observa em estágios iniciais o indivíduo chega ao diagnóstico dizendo que não houve modificação do seu hábito alimentar que ele come bem mas está perdendo o peso de uma maneira perceptível habitualmente acima de 10% do peso corporal num período inferior a dois meses e portanto essa perda de peso que ele está sofrendo não se relaciona inicialmente a ingesta posteriormente isso tem uma contribuição de uma diminuição da ingesta e até por isso a gente reconhece o papel da anorexia como um elemento importante da patogênese dessa síndrome então tendo entendido ali a discriminação entre esses dois processos a questão da fome a perda de peso na fome versus a perda de peso na cacaxia oncológica o que a gente pode sinalizar como elementos importantes dos aspectos da clínica da cacaxia oncológica a perda de peso nós já mencionamos e nós vamos destacar em termos dos mecanismos mas nós também observamos clinicamente que esse paciente apresenta dificuldades para as atividades habituais ele se sente cansado apresenta um quadro de astenia sem energia para as atividades básicas do dia a dia e ao longo do processo ele tende a apresentar anorexia e a gente vai detalhar um pouquinho mais algumas das razões pelas quais essa anorexia se instala subsequentemente isso inclusive tende a se associar em algumas situações às intervenções médicas para controle da doença neoplásica mas também podem ser alterações diretamente relacionadas ao crescimento neoplásico nós temos a náusea crônica é mais fácil a gente lembrar da náusea como um efeito indesejável do tratamento antineoplásico mas o próprio crescimento tumoral por diversos mecanismos pode ocasionar essa náusea igualmente nós temos a anemia como um sinal clínico importante da cacaquicia oncológica isso pode se dar pelo crescimento neoplásico destruindo o tecido e gerando no tecido do tumor primário gerando sangramentos crônicos quando a gente pensa por exemplo em tumores do trato digestório e o aparecimento do sangue oculto nas fezes essa é uma situação que se conecta com o aparecimento da anemia crônica desses pacientes e vai contribuir por exemplo na astenia que o paciente vem a apresentar e pode se tornar clinicamente mais e mais relevantes e nós observamos distúrbios metabólicos que a gente vai destacar com algum detalhamento aqui e que envolve fundamentalmente resposta inflamatória e alteração de metabolismo energético bom mas vamos primeiro entender qual é a contribuição da anorexia nesse processo a anorexia é observada em um terço dos pacientes com câncer logo ao diagnóstico e a gente pode relacionar a ocorrência da anorexia tanto efeitos diretos da neoplasia a efeitos indiretos do crescimento do desenvolvimento da doença neoplásica por exemplo é mais fácil a gente perceber que doenças do trato gastrointestinal podem gerar por consequências diretamente relacionadas ao crescimento tumoral a anorexia é o caso de doenças que aparecem por exemplo na cavidade oral e isso vai levar à anorexia porque a situação de se alimentar acaba sendo desconfortável pode causar dor mas não só a doença de hidrato gastrointestinal pode gerar esse tipo de sintomatologia o indivíduo por exemplo com câncer de laringe pode ter uma massa que gera efeitos de compressão que leva à disfagia e isso com o passar do tempo leva ao hábito de se alimentar ser desagradável para o paciente ele começa a ter repulsa à alimentação o que vai contribuir para a instalação da anorexia nesse caso além disso nós temos situação de que diferentes substâncias podem ser produzidas por neoplasias em diversos tecidos isso não atrelado ao trato digestório e essas substâncias complicar tornar a anorexia instalada por modificar por exemplo a sensação de paladar ou mesmo a sensação ou ou mesmo o olfato do indivíduo o que leva a uma diminuição do prazer ao se alimentar reduzindo o estímulo para que o indivíduo faça a sua alimentação de uma maneira adequada nós temos também modificações endócrinas associadas à produção do lactato que é uma situação muito habitual do crescimento tumoral a gente já comentou em um outro vídeo a respeito de biologia dos cânceres que os cânceres eles desenvolvem um metabolismo anaeróbico com alto consumo de glicose e uma produção consequente de lactato pelo efeito de Warburg a glicólise anaeróbica desculpe a glicólise aeróbica e esse lactato tem efeitos por exemplo na sensação de saciedade do indivíduo modifica a sensação de saciedade diminuindo o estímulo da fome e isso quando acontece com uma exposição contínua a altos níveis de lactato de tal forma que você pode por esse tipo de estimulação que impossibilita o indivíduo a ter a sensação de fome estabelecida normalmente o estabelecimento da anorexia e isso é inclusive um mecanismo que se assemelha por exemplo a outras situações de anorexia como a anorexia nervosa em que inicialmente o indivíduo sente fome mas com o passar do tempo por uma manutenção de altos níveis de lactato e uma situação de cetose metabólica essa sensação de fome é substituída por uma sensação de tolerância a fome e saciedade que não levam o indivíduo mais a procurar os alimentos um dos mecanismos que leva a anorexia a um estágio mais grave em que leva a anorexia a um estágio que o indivíduo deixa de tentar reverter o quadro e começa a ter uma perda de peso ainda mais pronunciada como efeitos indiretos da neoplasia nós temos ainda a situação de distúrbios de percepção de sabor e aroma do alimento não por substâncias produzidas pela doença neoplásica mas por efeitos do crescimento tumoral que podem ser efeitos relacionados ao próprio sistema nervoso central ao crescimento tumoral em sistema nervoso central eventualmente ou crescimento tumoral em sistema em trato aerodigestivo superior nós temos ainda efeitos que são decorrentes são efeitos adversos de quimioterapia ou radioterapia só para citar uma situação podemos falar da radioterapia para pacientes com câncer de cabeça e pescoço que apresentam uma situação de mucosite associada à irradiação de cabeça e pescoço que leva à formação de lesões ulceradas nas mucosas da cavidade oral levando à situação de dor ao se alimentar e isso favorece a instalação da anorexia um ponto importante a considerar é que a anorexia e os seus efeitos ela não é corrigida com a alimentação parenteral quer dizer a melhor maneira de você conseguir trabalhar essa questão do paciente é justamente reverter o efeito da anorexia pela alimentação natural sempre que possível a alimentação parenteral ela vai ser ela vai ter uma contribuição na manutenção das condições clínicas de condições clínicas mínimas para o paciente quando essa alimentação natural já não é mais possível de se estabelecer o paciente já está num nível muito importante de um estado consumptivo muito grave bom vamos pensar um pouco e assim a gente vai fechando nosso entendimento sobre o estabelecimento da síndrome anorexia cacarexia mas vamos entender um pouco o que leva a essa perda de peso que envolve tanto o tecido adiposo quanto a massa muscular no paciente com câncer nós temos em relação a perda de peso fundamentalmente a ação de uma mobilização do tecido adiposo que pode se dar por contribuição direta das células neoplásicas malignas pela produção de algumas moléculas e coletivamente essas moléculas são chamadas fatores mobilizadores de lipídio essas moléculas elas podem ser endógenas algumas cacarexinas algumas citocinas produzidas pela célula neoplásica podem ter essa atividade ou podem ser substâncias novas produzidas dada a instabilidade genética da célula que leva a começar a produzir moléculas que originalmente não existiam e começam a ser secretadas e acabam sendo disponibilizadas ali no microambiente e podem ganhar circulação e ter efeitos sistêmicos por outro lado nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão conciliando essa perda de tecido adiposo com fenômenos de perda de massa muscular mas antes da gente entrar nessa situação convém a gente perceber que em relação a patogênese da perda de massa muscular nós temos fundamentalmente dois elementos um que é a perda a diminuição da síntese proteica dos tecidos isso tem uma série de contribuidores por exemplo os cânceres se desenvolvem frequentemente em indivíduos mais velhos que já diminuíram a sua atividade física e isso leva a uma diminuição da síntese proteica isso pode ser decorrente de uma nutrição deficiente então diminuindo o repertório de nutrientes fundamentais aminoácidos essenciais por exemplo para que a síntese proteica aconteça mas também uma alteração do balanço desses micronutrientes efetuadas por uma resposta inflamatória que pode estar exacerbada pelos efeitos das células neoplásicas do organismo e que pode ser induzida por exemplo pela atividade de proteínas de fase aguda sintetizadas pelo fígado mas o outro polo é que além da diminuição da síntese proteica agravando essa perda de massa muscular nós temos aumento da degradação proteica e isso se dá fundamentalmente porque as neoplasias malignas em menor ou maior grau mas tipicamente toda neoplasia maligna depende de uma hiper função de uma função exacerbada dos mecanismos de degradação proteica e reciclagem de proteínas o que a gente chama de mecanismos compensatórios do estresse proteotóxico por que isso se instala as células neoplásicas malignas à medida que elas estão acumulando alterações moleculares isso para tornar isso mais palatável mais fácil de entender à medida que elas estão ganhando alterações moleculares várias dessas alterações moleculares estão ocasionando por exemplo formação de proteínas truncadas proteínas mal dobradas proteínas estruturalmente anômalas que vão se acumulando no citoplasma e se essas proteínas continuam a se acumular elas levam a célula à morte obviamente a morte não é da célula maligna não é um desfecho favorável ao desenvolvimento do moral então são selecionadas células que conseguiram fazer uma hiperativação que conseguiram desenvolver um melhor uso dos sistemas de reciclagem de proteínas então tipicamente o que a gente observa é uma hiperfunção do sistema ubiquitina proteossoma e essa situação eleva a degradação proteica que vai ter um reflexo na perda de massa muscular isso pode ser estimulado pela atividade de diversas proteínas diversas substâncias e proteínas endógenas produzidas pela própria célula neoplásica ou eventualmente e também produzidas por células adjacentes ali no microambiente tumoral e além disso nós temos um catabolismo tessidual acelerado o que é frequentemente um resultado da ação de diversas citocinas TNF-alfa é importante um importante papel vejam que tanto a teleosina 1 e TNF-alfa são mediadores químicos da inflamação que tem importância no catabolismo tessidual a gente reconhece ali esse efeito clinicamente lembrando por exemplo que toda vez que nós temos uma resposta inflamatória com efeito sistêmico o indivíduo desenvolve perda de apetite ele desenvolve perda de peso como resultado do excesso de produção de algumas dessas citocinas TNF-alfa e teleosina 1 são citocinas importantes dessa resposta inflamatória que está associada a um catabolismo tessidual acelerado além disso nós sabemos que existem a semelhança do LMF desse fator mobilizador de lipídio as neoplasias malignas produzem também um repertório de moléculas que coletivamente são chamadas de fatores indutores de proteólise e isso contribui para essa situação de perda proteica essas moléculas que a gente está identificando aqui por essas siglas genéricas fator mobilizador de lipídios assim como o fator indutor de proteólise foram identificadas por exemplo na urina de pacientes com câncer e a caracterização dessas moléculas levou a identificação de algumas moléculas que são efetivamente moléculas já conhecidas inclusive citocinas assim como moléculas que são muito particulares dos diferentes cânceres que estavam associados à caráxia oncológica em pacientes específicos bom mas como uma como uma percepção de algumas características ainda compartilhadas e típicas da caráxia acontecendo no paciente com câncer convém a gente destacar a situação de que esses pacientes apresentam o que nós chamamos de balanço energético desfavorável ou balanço energético negativo esse é um trabalho bem antigo mas que eu considero muito didático para identificar essa situação o que acontece nesse trabalho então alguns parâmetros nutricionais estão sendo avaliados a energia assimilada que aquela energia calculada a partir do repertório de alimentos que o indivíduo está utilizando na sua alimentação a energia gasta que é essencialmente estimada pela atividade física que o indivíduo está executando e a taxa metabólica basal que ela pode ser calculada a gente não vai entrar no método cálculo de nenhum desses parâmetros mas convém a gente dizer que essa taxa metabólica basal ela é calculada como uma estimativa de quanto o organismo está gastando de energia para os seus processos biológicos fundamentais e que inclui tanto a produção de energia como atividades de movimentação do organismo as atividades de funcionamento dos tecidos de uma maneira geral essa taxa metabólica basal ela vai ser tanto maior quanto maior a perda de peso do indivíduo a gente vai notar que existe uma conexão direta com o cálculo dessa taxa metabólica ao longo do tempo em que o indivíduo está sendo avaliado e que teve ganhos ou perdas do seu peso bom mas o que a gente pode observar aqui nesse trabalho nós temos um grupo de indivíduos que é chamado o grupo controle que não apresenta uma doença neoplásica e esse grupo ele apresenta para uma ingesta diária recomendável aproximada de 1500 quilocalorias que é uma ingesta que nós podemos entender como saudável efetivamente ainda que hoje em dia haja recomendações genéricas em torno de 2000 quilocalorias a gente pode até tentar se questionar se isso não tem uma conexão direta com a epidemia de obesidade que nós hoje assistimos mas enfim assumimos que em torno de 1500 quilocalorias para o indivíduo adulto é uma ingesta adequada e suficiente para suas atividades normais de modo saudável e a gente observa que esse paciente tem uma ingesta dentro desse parâmetro uma energia gasta nas suas atividades em torno de 1420 quilocalorias calculadas e para esse grupo a taxa metabólica basal estimada para suas funções biológicas fundamentais em torno de 1170 quilocalorias um ponto importante é a gente notar aqui nesses gráficos de expressão esse grupo controle apresentando uma variação relativamente discreta em torno da mediana para esses três parâmetros ou seja esses pacientes esses indivíduos eles se comportam de uma maneira muito parecida em relação a esses três parâmetros e eles têm um balanço neutro em termos da energia assimilada e a energia gasta e a taxa metabólica basal ou seja praticamente o que eles comem o que o indivíduo ingere é aquilo que ele se utiliza para a sua subsistência para as suas atividades diárias agora vejam o que acontece num grupo de pacientes com câncer primeiro o que a gente está observando em relação a energia assimilada é uma redução que embora não seja de grande quantidade considerando uma recomendação de 1500 quilocal diários é uma redução importante é uma redução significativa esse indivíduo já tem uma ingesta reduzida e aqui a gente pode assumir supor que essa redução tem uma vinculação com a instalação da anorexia no processo de catexia oncológica agora ainda mais substancial se a gente considerar que essa alteração ainda é discreta é perceber que quando se estima a energia gasta desse paciente ela é incompatível com uma situação do paciente com câncer que a gente tipicamente assume como sendo um paciente que tem uma dificuldade de executar atividades se movimentando não está exercendo atividades físicas frequentes mas por outro lado a perda de peso sinaliza uma energia gasta diária na ordem de 2.000 kcal dias muito superior a sua ingesta e se a gente analisar em termos das funções básicas de manutenção do tecido também a taxa metabólica basal está elevada e observando esses parâmetros ao longo em relação aos grupos do paciente com câncer a gente vê que os pacientes têm uma heterogeneidade em relação a essas respostas tal que existem indivíduos que têm os parâmetros ainda muito mais graves e indivíduos numa situação mais próxima dos casos controles mas como é que a gente interpreta de uma maneira geral essa situação veja a situação é de que o paciente ele está ingerindo menos mas gastando mais e isso se explica essencialmente por uma situação em que a produção de energia não está sendo não está mais acoplada às atividades de funcionamento do organismo para funções como um exercício físico ou uma atividade de movimentação do organismo nem para as atividades fundamentais de manutenção dos tecidos o que acontece é que essencialmente essa energia é dissipada é importante a gente frisar que não é dissipação na forma de energia térmica que você vai reconhecer no sentido que o indivíduo tem aí por exemplo um estado febio permanente não é isso o que a gente observa é que a produção de energia na forma de ATP produzido não se utiliza mais não é encaixada mais com atividade física atividade metabólica que é necessária as funções fisiológicas do organismo é dissipada por exemplo numa resposta inflamatória exagerada que não tem uma finalidade adequada a preservação da integridade dos tecidos assim como também a atividade proliferativa do tecido neoplásico que tem uma contribuição embora não explique completamente essa situação bom para a gente finalizar esse nosso entendimento entendendo que assumindo que ficou claro esse balanço energético negativo que o paciente do câncer desenvolveu esse é um esquema muito simplificado mas que auxilia a gente perceber e conectar diferentes elementos que a gente pontuou aqui da patogênese da síndrome anoresxia com caquexia vejam lá nós temos um tumor uma massa neoplásica de células neoplásicas malignas que está crescendo no organismo e não está desenvolvendo caquexia oncológica porque por exemplo está consumindo grande quantidade de glicose e isso está gerando perda de peso do indivíduo essa explicação embora possa ser intuitiva e de certa maneira se conecte com o que nós falamos sobre efeito de Warburg ela não é rigorosamente a razão pela qual a caquexia oncológica se instala então o que seria efetivamente o mecanismo a patogênese da caquexia oncológica esse tumor crescendo obviamente ele está produzindo essa demanda aumentada a glicose e isso joga papel aqui mas ele também tem produção de substâncias ele próprio as próprias células neoplásicas ou as células não neoplásicas que estão participando no microambiente tumoral estão produzindo substâncias que atuam por exemplo no tecido adiposo gerando a mobilização desse tecido adiposo com a liberação de ácidos graxos nós temos aquele conjunto de substâncias que são coletivamente chamadas de fatores mobilizadores de lipídio mas nós também temos aquelas moléculas mais bem definidas dentre elas algumas citocinas que são reconhecidas como caquexinas inclusive por participarem e já por terem um papel importante definido inclusive em modelos experimentais de caquexia e que vão atuar permitindo com que o tecido adiposo sofra essa mobilização com a liberação de ácidos graxos que vão circular no organismo e vão alcançar o fígado por outro lado essas células neoplásicas e não neoplásicas do tumor também produzem substâncias que têm atividade num outro cenário num outro tecido produzindo fatores indutores de proteólise aceleram essas substâncias aceleram a degradação proteica produzindo caquexinas também há uma aceleração da degradação proteica inclusive num cenário em que a síntese proteica já está prejudicada em tecidos em um organismo que tem dificuldades de manter por exemplo fazer uma manutenção da homeostase do tecido muscular por falta de exercício físico por uma situação de sedentarismo ou por uma doença de base que dificulta o organismo a manter uma situação mais saudável para essa musculatura esquelética de qualquer forma acoplando a situação de baixa síntese proteica a uma acelerada degradação por estimulação do sistema ubiquitina proteossoma por exemplo nós acabamos tendo uma liberação de aminoácidos da degradação proteica que está acontecendo na musculatura esquelética e tanto os aminoácidos como os ácidos gráficos liberados alcançando o fígado passam a ser processados para a produção de energia e para a produção de glicose que entra na circulação e pode atender a demanda do tumor por grandes quantidades de glicose frente ao efeito de Warburg essa grande atividade do fígado explica inclusive para a gente esse desacoplamento da produção de energia com funções biológicas vitais porque o fígado ao invés de produzir energia para essas atividades fundamentais de manutenção do organismo ou para uma atividade física necessária acaba levando sendo estimulado a utilizar essa energia para a síntese de fatores que vão atuar em vários cenários de resposta inflamatória e de mostasia levando a alta produção por exemplo de moléculas de fase aguda sem que em verdade haja uma necessidade para a produção dessas moléculas de fase aguda realmente então há um distúrbio de tal forma que a gente pode entender a patogênese de uma maneira a mais simplificada possível a gente pode entender a patogênese da caquexia oncológica como um processo inflamatório sistêmico então assim eu espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês alguns elementos que auxiliem o estudo mais aprofundado desses mecanismos e desses processos que são muito importantes para não só entender de uma maneira mais abrangente a biologia dos cânceres mas perceber as repercussões dessas doenças no hospedeiro e ter subsídios para entender como é que se faz a intervenção com o melhor conhecimento disponível a intervenção que favoreça o paciente com câncer e também para que a gente tenha elementos a partir de novos dados sendo gerados para a produção de novas estratégias de controle da doença oncológica inclusive é esse tipo de repercussão que tem um efeito prognóstico bastante importante a caquexia oncológica como a gente mencionou causa um prejuízo de prognóstico bastante substancial e a síndrome paraneoplásica que nós discutimos no início da nossa conversa tem aí um impacto prognóstico variável de acordo com a gravidade da sintomatologia paraneoplásica mas tem um efeito pelo menos assumido na medida em que pode atrasar muito o diagnóstico dos cânceres dada a complexidade de sintomas eles podem simular outras doenças endócrinas e isso leva a uma dificuldade de reconhecimento da doença neoplásica e é um atraso de se estabelecer aí tratamento antineoplásico efetivo contra doença de base o que como a gente viu em termos de progressão tumoral atraso na condução significa perda de condições de trabalhar com a doença com melhores perspectivas de controle e melhores perspectivas de cura inclusive quando isso é possível para o paciente do câncer bom agradeço a atenção de vocês e espero que tenham conseguido com a finalização desse conjunto de vídeos a respeito da biologia dos cânceres e propriedades fundamentais das doenças neoplásicas pavimentar de uma maneira razoável e suficiente um caminho para continuarem aprendendo estudando sobre essas doenças que a despeito da grande tristeza e da grande problemática que oferecem em termos de saúde pública em termos de perdas de vidas também é uma situação também oferecem um cenário de grande crescimento para entendimento tanto de processos patológicos como também processos biológicos essenciais para entendimento de como a vida opera nos nossos organismos muito obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade a próxima oportunidade e nos vemos Obrigado.